É, Portal do Araripe, blog de Joãozinho Andrade. É, senhor presidente, eu começo aqui o meu pronunciamento batendo na tecla que o vereador Alain acabou de falar aí sobre o Matadouro. É, eu vi um cartaz ali, onde andam os secretários. Na reunião que a gente teve o ano passado, vai fazer um ano agora, vai fazer aniversário, a gente teve uma reunião com a promotoria, promotor, o secretário de Agricultura, onde ele se comprometeu em 30 dias em entregar o Matadouro. E a gente pediu, não, coloque 60 dias, eu acho que é mais. Esses 60 dias até hoje. Aí você coloca esses cartazes, onde andam os secretários? Outro dia a gente fez um comentário na rádio, e eles, sobre esse Matadouro, a gente já foi no fórum, eu acho que umas três vezes, né, Alain? Reivindicar sobre o Matadouro e o carro de transporte da carne. E toda vez ele foi chamado ao fórum. Mas ele disse que gosta de ser chamado. E eu disse, então se prepare que o ano que vem você vai ser chamado de novo. Esse cartaz onde andam os secretários é muito... uma pergunta muito boa. Porque o secretário, como o vereador Alain acabou de falar sobre a situação que está sendo abatida dos animais, deveria ter o secretário de meio ambiente dar uma olhada lá para ver a situação que está. Porque, além do local, o transporte da carne. E depois disso, tivemos uma reunião com o prefeito, e o vereador Alain, e os açougueiros. Onde ele se comprometeu, Alain, seu nome não me falha a memória, foi dia 23 de maio. Ele se comprometeu em dez dias. Nós temos a saada da reunião, eu tenho, você tem. Em dez dias, Freire, ele se comprometeu de locar um carro para transportar essa carne. que também em maio vai fazer um ano. Então, às vezes, muita gente fala que o vereador não faz nada, outro faz e tal. Mas eu quero deixar bem claro para vocês, que sejam muito bem-vindos para vocês verem, que a gente corre atrás, que a gente vai. E aí eu lhe pergunto, eu pergunto, e agora a gente faz o quê? Porque a gente já foi no foro várias vezes. Pois não, vereador? Vereador, eu queria só lembrar aqui a Vossa Excelência, que nessa oportunidade, Vossa Excelência pediu que fosse autorizado a fazer a contratação do carro, porque você teria a oportunidade de fazer isso em caráter de urgência. E eles não. Pode deixar que na próxima semana o carro será contratado para fazer o transporte do carro. Então, veja só, o transporte da carne. Então, veja só, a função do vereador foi exercida em toda a sua plenitude. É que, infelizmente, o nosso prefeito não atende. Não atende. Ele não está nem aí para a população. Ele não quer nem saber se o cabra está comendo carne boa, carne ruim, carne que cachorro passa por dentro. Ele não quer nem saber. Porque, possivelmente, ele compra a carne fora. Entendeu? Então, o problema é esse. Precisa-se tomar uma providência sem caráter de urgência. E quando o povo vem para aqui, você vai tomar um pouco do seu tempo, quando o povo vem para aqui, vem com legitimidade de reclamar, de dizer o que é que precisa ser adotado algumas funções. E nós, aqui na Câmara, estamos sempre dispostos. Eu acho que toda manifestação ordeira, como vocês estão fazendo, ela é proveitosa, ela tem objetivo e ela, com certeza, terá amparo. Pelo menos, o amparo de nós vereadores. Vocês podem contar conosco que nós estamos sempre presentes e sempre à disposição para estar lá de ato com vocês. Muito obrigado, Zé, pela parte. Agradeço. Você da parte, vereador Quilon. Zé Benício, eu gostaria de apenas fazer justiça só um comentário do secretário de Agricultura, Marcos, que eu diria que é um dos mais acessíveis e disponibilidade. Porém, quando você não é o ordenador de despesas, que é o caso, existem situações que fogem. Você passa a ser um vereador para orientar, o secretário chega e diz, ó, nossas demandas são essas e essas. O financeiro, ele diz, é o secretário de finanças, é o próprio prefeito. Então, em muita situação, o secretário se paga uma conta quando não deve. E, em relação à reforma do Matadores que vocês alegaram, esse ano de 2018, Alain, ele é bem interessante, isso foi uma promessa de campanha de Paulo Câmara, que a obra foi licitada pelo governo do Estado e que garantiu que entregaria, né? Então, é um momento bem importante e ímpar, que ele vai voltar para o Ararito e tem duas obras que ele precisa ser concluída e começa logo por Trindade. A conclusão da avenida para diminuir o número de acidentes que tem ali próximo às vezes em Mundosa e a conclusão desse matador que vem se arrastando, como foi dito por Alain, onde o próprio secretário estadual de Agricultura, que esse tem a caneta de fato, ele é ordenador de despesas, garantindo que entregaria. Mas você está correto, continue batendo a tecla que esse é um ano interessante para ser cobrado de sair. Vereador Quilom, quando o secretário vai a uma reunião dessa e ele assina uma ata de uma reunião é porque ele está sendo orientado pelo prefeito, certo? Então, se ele assinou lá 30 dias, não, coloque 60 dias que 30 é pouco, mas ele foi, disse, não, com 30 dias eu vou entregar esse matador e pronto. E até hoje, nada. Outro dia, o carro da carne, tiveram que os açougueiros fazer uma cotazinha para poder abaixar o carro da carne. Isso é uma vergonha para a nossa cidade. Essa questão de gestão passada, isso aí passou. Se estamos agora, temos que fazer o agora. Não é porque A, o B ou C não fez, eu não vou fazer. Não, vamos procurar fazer. Não vamos deixar isso passado, não. Iluminação pública, a cidade está, essa avenida ali, totalmente no escuro, minha gente. Isso é uma situação caólica. Você vê uma situação dessa aí, cada dia que passa mais, cada dia que passa os problemas vêm aparecendo, vêm aparecendo, vêm aparecendo e solução nada. Vereador Quilon, você saiu, mas eu queria dizer, essa gestão está com cinco anos, não tem uma obra inaugurada, presidente. Não tem uma obra inaugurada, só questão de crise, crise, não existe. O ano passado não fizeram carnaval, não fizeram São João para pagar os atrasados. Continua do mesmo jeito. Então, isso fica uma situação, como o vereador Freire falou, fica alguns vereadores desmotivados. Eu sou bem sincero a dizer, com essa gestão que eu estou vendo hoje, eu sou um vereador desmotivado. Porque você vem a essa casa, não é através de dizer, eu vou porque eu quero ganhar aquele dinheiro. Você vem pensando, não, eu vou fazer algo pela minha cidade. E de repente, você vem, faz, pede, luta, um quebra-mola que é pedido aqui para uma avenida, que você vê ali na avenida central, acidentes e acidentes, nós não conseguem, vereador Juninho Centro, certo? Não conseguem um quebra-mola sequer. E não adianta ser vereador, um momento aí, não adianta ser vereador de oposição, de situação, é qualquer um vereador que peça, ele não é atendido, certo? Não é atendido. O vereador Irmão Veralto chegou, saiu agora, quero desejar ele seja bem-vindo, mas ele vem com esse gás todo para trabalhar, que ele consiga todos os projetos e requerimentos que ele traga para essa casa, a gente pode ter certeza que, sendo bom para o povo, a gente vai assinar, não resta dúvida. A questão que a gente assina é aprovado, vai para o prefeito, mas não é executado nada. É nada. Certo? Nada consegue aqui nessa cidade. Pois não, vereador Freire? Alô? Vereador Zé Capaceto, o problema é o seguinte, que os projetos, que os requerimentos dos vereadores da oposição não sejam aceitos, não sejam executados pelo executivo, tudo bem. Agora, os requerimentos dos vereadores de situação, ter o mesmo tratamento que é dado aos vereadores de oposição, aí é uma falta de prestígio ao quadrado. Eu jamais daria apoio a um prefeito que não me prestigiasse quando eu pedi as coisas para o povo, porque é horrível. É horrível. Estão fazendo o que aqui? Sou amém? Porque nós já estamos no amém há muito tempo. Os vereadores de oposição, mas até aí a oposição, não é? Mas o da situação, tenha fé em Deus, vamos ter que pedir a Deus para que ele ilumine a gente e a gente consiga, e ele consiga sensibilizar o prefeito nesse sentido. Muito obrigado. Pois não, vereador Júnior Senna. Vossa Excelência, só tenho a dizer que Vossa Excelência está de parabéns em todas as suas colocações e todas são muito aproveitosas. E, diante disso, Vossa Excelência, aproveitar aqui o embalo. Já que nós estamos vendo, Vossa Excelência, que o governo desse prefeito está tão desastrado desse jeito. Vossa Excelência, o que é que está faltando aqui para nós se reunir aqui e formar uma CPI para caçar o mandato desse prefeito? O que é que está faltando? Né? Vossa Excelência, senhores vereadores, os senhores realmente estão do lado do povo, então vamos topar essa ideia. Vamos procurar o melhor. Que venha o presidente da Câmara, nosso querido Virajara, assumir nossa cidade, que eu tenho certeza que vai dar certo. Muito obrigado, Vossa Excelência. Pois não, velhador, se depender de mim, o senhor pode começar e a gente vai ver no final como é que vai ser essa CPI. Mas eu queria parabenizar o irmão Everaldo, ele deu uma saídinha. Seja bem-vindo, venha com todo esse gás que você está mostrando que tem e vamos para frente. Eu disse agora, eu vou repetir, qualquer requerimento que o senhor traga a esta casa aqui, seja de bem para a população, a gente está pronto para assinar. Como eu acabei de falar, não adianta ser oposição, situação. Todos aqui vereadores com essa gestão são tratados iguais. Não adianta ser dizer, é só situação, vou fazer um requerimento e vou conseguir. Você vê que a vereadora Havana fez bem 20 ou 30, nenhum foi atendido até hoje. Mas vamos continuar o ano 2018 para ver se a gente melhora. meu muito obrigado e uma boa noite a todos vocês.